Bom, pegando como gancho esse encontro do presidente Michel Temer com os empresários, eu vou falar aqui, com a ajuda do nosso telão, do crescimento da produção industrial no mês de abril em relação a março. Os números são do IBGE e teve crescimento em 5 de 14 localidades pesquisadas. Destaque então para Pernambuco, que teve um crescimento de 10,2% e São Paulo com um crescimento de 2,6%. Esse crescimento em São Paulo é pequeno, mas é importante já que é o estado mais industrializado do país. Tem também o IPCA de maio, que teve uma variação para cima, 0,78%. Mas no acumulado do ano, o IPCA está menor do que o mesmo período do ano passado. De janeiro a maio de 2016, 4,05%. De janeiro a maio de 2015, 5,34% no IPCA.